Fala molecada, geração gamer na parada, chegando e começando mais um experimento, dessa vez não fazendo mil gols, e sim tomando mil gols numa única partida. Já fizemos aí no PES 2021 e agora vamos fazer no FIFA 22. E se tu tá assistindo esse vídeo há muito tempo, eu já fiz com certeza no Bomba Pet e também no E-Football 2022. Bora então tentar bater o recorde e ver se o jogo vai bugar, assim como bugou no PES 2021. Se tu é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve aí, ativa o sininho, me siga nas redes sociais e pra todo mundo que tá amando esses experimentos e as séries aí do canal, detona no like, isso ajuda e muito. Sem enrolação mais, mano, bora pra cima na decisão da Libertadores pra perder de mil a zero. Aí se liga, manos, vamos deixar, é claro, no nível mais fácil da partida e colocar na duração máxima, que é então os 20 minutos aqui no FIFA 22. A saída tá com o Flamengo, mas já recuperamos a bola e bora começar. Pra perder o mais rápido possível com muitos gols, o melhor é fazer gol contra. Vai ser um atrás do outro e o artilheiro Osvaldinato do Flamengo abriu o placar. Pois é, mano, vamos fazer o segundo gol aqui? Eles deram pro Osvaldinato? Não deram, mas não sei o motivo, sempre comemora o cara, ó. Ele vai comemorar todos os gols ao invés de mostrar uma cutscene do jogador se lamentando, do goleiro se lamentando, assim como acontece no E-Football e também no PES 2021, cara. Não entendi a ideia da EA Sports nesse jogo, mas bora lá, vamos continuar metendo gol contra. 12x0 com 5 minutos, mano, um recorde. E eu já percebi que quando você sai com a bola pro lado esquerdo, o Osvaldinato sempre comemora. Mas se sair do direito, mano, quem comemora é o Camisa 21. Lembrando que eu tô aqui no FIFA 22 original, sem usar nenhum patch pra ninguém falar que eu tô trapaceando. Molecada, simplesmente bugou. Parou de... agora tá indo só no automático, a bola sempre vem baixa nos pés do nosso goleiro e não por cima pra encobrir. Pra chegar no 51, o nosso goleiro tá dominando. E outra coisa que eu percebi que 99,9% das vezes aparece a comemoração aí, mano, dos jogadores de linha. Mas como a gente já tá num nível tão alto de gols contra marcados, 51 até agora, aparece às vezes o nosso goleiro lamentando também. Não foi agora o que aconteceu, mas quando tiver mais uma dessa cutscene, eu vou mostrar pra vocês. Mais uma coisa, pra pular cutscene, cara. Aperta o L3 mais o R3, o cara pula na hora. Simplesmente assim. Também provavelmente você morreu jogando FIFA e não sabia dessa parada. A gente simplesmente corta qualquer cutscene e não tem nem replay, cara. Porque se você apertar o botão normal, que no caso do Playstation é o X, olha só, demora. Aparece a cutscene, aparece o replay e aparece tudo até chegar no lance do gol. Agora se liga, fazendo o 62º gol. Vamos lá, meu goleiro. Ó, ó, pula, 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 pula. Agora não quer pular. Mano, não quer... Ah, pulou. Pulou, sem mostrar o replay. Na verdade tem um outro comando que é mais rápido, cara. Eu apertava L3, R3 não dá. Aperta o L1, L2, o R1 e o R2. Pula ainda mais rápido. Mano, eu nunca ia imaginar que tinha uma parada dessa. Ó, rapidinho, cara. Pra você não perder tempo algum quando toma gol aí, principalmente do seu amigo ou da máquina que você fica a pé da vida e quer pular rápido. Aperta L1, L2 e vai, mano. Vai ser feliz. L1, L2, R1, R2. Mais rápido ainda. Eu tô viajando, cara. Na moral, eu achava que era o L3, R3, depois os quatro botões de trás. Mas é só L1 e R1. Pula ainda mais veloz do que você imagina. Mal bola entrou na rede. Se liga, ó. Gol, 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 gol. Pulou. 75x0. E eu descobri, mano. Eu descobri como aparece aí a cutscene do goleiro lamentando e aparecendo o gol contra. É um negócio mais bizarro. Alguns controles, cara. Que você vai fuçando aqui no FIFA de tanto fazer gol contra e vai descobrindo. 99 agora, cara. O centésimo gol. E o centésimo gol a gente vai fazer diferente. Vamos deixar um cara do Flamengo fazer. Os caras correndo a bola. Aí sem o Armani. Cara, ele perdeu, véi. Ele tá me tirando. Ô, Osvaldinato. Disseram que você é o melhor do FIFA 22. Tu me faz uma lambança dessa. Confere. Confere. Agora. O Armani tá fora. Vai bater pro gol, cara. Vai deixar o Armani. Vamos sair. Vai, vai, vai. Bate. Tá sem goleiro. Tá sem goleiro. Mano, o cara não faz, véio. Me mata de raiva, véio. Então vamos fazer o gol. Aí eu vou fazer um gol. Cara, se eu chegar até ali eu vou fazer um gol. Vai, Armani. Ah, pelo amor de Deus. Os caras tão tirando, véio. Tão te tirando. Faz um gol, pelo menos. Já que não querem tomar a bola pro centésimo. Agora apareceu a Kessine dele pela primeira vez comemorando o gol. Mas aí apareceu lá que ele fez o gol. Lá no ataque ele já tá lá no gol. Como se fosse o The Flash. Vai, vai. Tá sem goleiro. Tá sem goleiro. Não é possível. Tá com o gol aberto. E aí ele fez. Finalmente Osvaldinato marca o centésimo gol e não buga. Opa. Diferente aí de outro jogo que a gente já fez essa parada, hein, mano. Não buga aí o terceiro dígito no FIFA. Os caras colocaram. 100 a 1. O gol de honra foi do Armani. E tá lá, ó. O placar ali embaixo também não bugou. Segue 100. Vamos fazer mais gol. Vamos meter mais gol. E ver até onde a gente chega. E, caras, meu dedo não aguenta mais. Já tá doendo pra caramba de tanto virar o jogo aqui pra fazer gol contra. Mas tá lá, mano. Gol de número 200. Agora vamos fazer só o 201. E depois vamos acabar esse jogo. Que eu não tô aguentando mais. Eu só quero ver se vai ter uma cutscene diferente. Esse liga, molecada. A partida vai acabar. São 7 minutos de acréscimo. E vamos ver. Vamos fazer mais um. 202. Armani marca o último, provavelmente. E agora a expectativa de uma cutscene um pouco diferenciada. Uma cutscene aí bem produzida. Saca só. Fim de jogo. O árbitro apitou. Acabou a bagaça toda. Jogadores de torcida do Flamengo comemoram. E comemoram muito, vai. Olha só. Fim de jogo. Tá todo mundo aí comemorando. Vamos ver. Os caras do River meio pistolas. Mas não adianta lamentar agora, né? A maior goleada da história do futebol mundial. Vocês sofreram 202 a 0. 202 a 1, né? Que o Armani fez o dele. Jogadores comemoram muito e tal. Mas vamos ver agora os resultados finais aí. E a nota de cada jogador. E vai. Parece de papel essa taça. Hum, é de papel. Só pode, cara. Meu Deus. Muito mal feito o EA Sports. Mas o Flamengo venceu. E resultados da partida 202 a 1. O Álvares atacante nota 4. O Armani foi nota 4 também. Talvez eles não deram uma nota mínima porque não existe. Ou porque ele fez um gol. Mas eu digo pra vocês. Isso é bugado até no talo, véi. Como que o meio atacante do nosso time teve nota 9.2. E nota do Flamengo. O Oswald Nato fez um gol. Só um gol. Deu e perdeu um monte. Um caminhão aí quando a gente tava fazendo centésimo. Ele teve nota máxima. Depois dessa a gente encerra por aqui. Tamo junto sempre. E na moral dá pra fazer 300 ou até 400 gols. Se levar a sério esse experimento. Tamo junto. Então tá lá. Tchau. Tchau. Tchau.